Música Desconfiar a agressão física sobre a comunidade Tonem e Damate, membro UPM Nenem, detido e acelar. Música Caso a agressão física não é mexida, acontece e domingo, loram-brunos em todo o fogo, mais ou menos toda a madrugada, horas Timor-Leste. Caso desconfiar e envolver membro Unidade de Polícia Marítima, destacado e a sujeito, loram, e a atuação membro UPM, desconfiar a agressão física sobre a vítima Nenrua, nem o resultado de Ida Mate, não Ida Kanek, não tem que ir ao tratamento e o hospital referal sujeito. Vítima Sira Hanessan, Júlia Amaral, Mate, não Marcos Amaral, Kanek Toran, pois o acontecimento não é, comando ao PNTL município Covalima, halou na detenção para o Membro Unidade de Polícia Marítima, 9Nem, e acelou a detenção durante horas Timor-Leste, onde se submete para o primeiro interrogatório. Caso não aconteça, foi um vítima Nenrua, o Membro UPM Sira, participa em cerimônia e inauguração, uma lisa em Ida e a sua iloram. O esforço toma, comando ao PNTL município Covalima, onde rola medidas no ralo de investigação para o Itania Cidadão, na Inen, o Membro UPM Sira, se submete a detenção durante 72 horas em Alara, no processo Ida e o Itania Cidadão, o Itania Cidadão acompanha para o PNTL transparência para a pública, e, ao mesmo tempo, nós medimos a companhia direita para o acontecimento Ida. E, ao mesmo tempo, nós ralamos a Itania Comunidade Contente, que todos participam na atividade Ida, a inauguração, a festa de uma lisa em Ida. Mas, no resultado, a participação da cerimônia Ida, o Itania Cidadão, a juventude Ida, a convida, não, nem a rua saia vítima. O acontecimento Ida, comando ao PNTL município Covalima, continua o processo de unificação, não relata nem o progresso, continua, mas o comando geral da PNTL, e, comando geral da PNTL município de unificação da Cidadão e Ida, nós esperamos que o processo finalidade de investigação da Cidadão e Ida, nós podemos identificar autor, não autor tem que responsabilidade, mas o que nós temos que fazer isso, mas o que nós temos que fazer isso na Cidadão Timor-Leste. Matei, sim, transporta o Namai Dili, no Raiona e a Murtuária Hospital Nacional Guido Valadares, que se submete para o processo de autopsia. Na plana severa, Justine Anunano, XMN.